tudo bem hoje a gente vai estar aqui mais uma vez né falando com vocês hoje a gente vai estar falando sobre a arte kongunya nós dividimos essa aula em três partes a gente vai estar fazendo essa primeira parte e depois a gente vai fazer a segunda e terceira parte e aí eu queria também que vocês tivessem alguma alguma questionamento ou ideias né de vocês querem que eu fale nas próximas aulas que a gente monta um monta um esqueleto mas nem sempre a gente consegue atingir todo mundo então se vocês tiverem alguma sugestão de sobre o tema né a gente pode estar colocando também porque nem sempre a gente consegue visualizar o que todo mundo necessita então às vezes vocês precisam de algum algo né específico vocês podem estar aí mandando através do e-mail ou do meu ou do próprio telesaúde a gente pode passar para os meninos também do telesaúde que eles falam e o que vocês estão precisando solicitando e nós vamos nos organizar e na medida do possível tentar responder a todos tá e colocando o tema da chikungunya o que vocês precisaram a própria febre da chikungunya como que é um pouco um pouco dos sinais sintomas do que ocorre na chikungunya porque ainda algumas pessoas ainda tem algumas dificuldades enquanto a verificar né para poder entender porque ela é muito parecida né os sinais clínicos bem parecido com o da dengue né com da zika então muitas vezes a gente acaba se perdendo no todo esse contexto né principalmente o pessoal da enfermagem que por algum motivo não consegue chegar a um bom algum bom resultado clínico então a gente vai tentar passar um pouco para vocês para que vocês é consigam entender esse processo e conforme foram vendo a necessidade de vocês vocês podem estar passando para gente a gente vai responder então a febre né da vírus da chikungunya é um é um é um arbovirose causada pelo vírus da chikungunya da família toda virídia né e do gênero alfavírus né a viremia ela persiste por até dez dias após o surgimento das manifestações clínicas e a transmissão ocorre pela picada né da da fêmea do mosquito do aedes aegypti e do o albópedos infectadas pelo pelo vírus então a gente consegue observar que já 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 sabem quem são os transmissores né apesar que a gente tem vários estudos demonstrando que existem algumas possibilidades de outros né outros mosquitos também serem transmissores até na aula que a gente fez para trás sobre sobre o vírus a gente falou sobre o vírus o aedes né os tipos de vírus do do aedes que ele que ele pode estar transmitindo não somente a chikungunya mas a dengue a zika entre outros vírus também então o caso né de a transmissão vertical ele pode ocorrer quase que exclusivamente durante o período de intraparto em gestantes viremias e muitas vezes provoca infecção neonatal grave então pode ocorrer transmissão por vias transfusional todavia é raro se os protocolos forem observados então os sinais e os sintomas são que são clinicamente parecidos com o da dengue né febre no início aguda né dores articulares e musculares cefaleia náusea fadiga e exantema é como eu falei no início muitas vezes a gente acaba observando que os sinais clínicos eles são bem parecido entre entre a chikungunya e a dengue né por conta que todos vão vão dar dores articulares musculares né a cefaleia e muitas vezes a gente não percebe o ponto exato de verificar é esses sinais e sintomas muitas vezes a gente deixa passar por despercebido e querendo chegar um diagnóstico bem rápido a gente acaba vendo que não tem não tem um uma atenção melhor para esse paciente então a principal manifestação clínica que as difere são as fortes dores nas articulações então após a fase inicial a doença pode evoluir em duas etapas subsequentes então a gente vai ter a fase subaguda e crônica então como eu falei para vocês a gente vai ver que muitas vezes é a questão da dor ela é um pouco empírica porque a gente chega para um paciente pergunta quanto de dor você tem né esse paciente ele sempre vai jogar essa dor lá em cima né ele vai estar falando é muita dor mas muitas vezes a gente precisa achar um parâmetro para a gente verificar se esse indivíduo está tendo uma dor excessiva ou se essa dor está dentro do padrão clínico que ele vai estar sentindo né tem relatos por exemplo de alguns pacientes que não não tem é não sentem dor alguma então embora a chikungunya não seja uma doença de alta letalidade tem caráter epidêmico com elevadas taxas de morbidade associada à artralgia persistente tendo como consequência a redução da produtividade e da qualidade de vida então principalmente pelas dores que o paciente vai estar sentindo né nas articulação e nas articulações muscular ele vai ter uma dificuldade dificuldade em deambular então ele vai ter uma dificuldade em fazer suas atividades sejam elas domésticas ou né no trabalho e ele vai ter essa produtividade reduzido justamente por esse por essa dificuldade que ele vai ter em deambular mexer pegar alguma coisa carregar algo e na maioria dos casos eles nem conseguem pegar peso né é tão forte que eles vão estar sentindo a dor muscular então o nome chikungunya deriva de uma palavra em maconde que é uma língua falada por um grupo que vive no sudoeste da tanzânia e norte de moçambique então significa aqueles que se dobram né escrevendo o aparência encurvada de pessoas que sofrem com a artralgia características né então eles vão estar sentindo a dor eles vão ficar numa posição onde eles tentam sentir melhor então eles vão se curvando para que eles diminuam essa dor né então é uma das formas características que a gente vai estar observando também então a chikungunya foi isolada inicialmente na tanzânia por volta de 1952 e desde então há relatos de surto em vários países do mundo a gente percebe muito bem que hoje você consegue atravessar o mundo né em 24 horas 30 horas você consegue atravessar o mundo em um avião toda uma pessoa infectada ele consegue se locomover de um lugar para o outro ainda sem sinais clínicos então por isso a gente vê e a gente acabou né verificando no histórico aqui no brasil que nós herdamos muitos dessas patologias como a chikungunya e azica por exemplo na época que nós tivemos a copa aqui no brasil na região do nordeste foi a que mais sofreu até a gente descobrir descobrir né foi descoberto essa questão da zika por exemplo que a gente viu muitas crianças nascendo com microcefalia então são heranças que nós tivemos da copa do mundo das olimpíadas né alguns colegas acabam brincando né são os brindes que a gente ganhou né quando a gente acabou sendo sede da copa do mundo e das olimpíadas então nas américas em outubro de 2013 teve início uma grande epidemia de chikungunya em diversas ilhas do caribe então em comunidades afetadas recentemente as características marcantes são epidemias com elevadas taxas de ataque que variam de 38 a 63 por cento então dentre eles a gente vai ter aqui no aspecto clínico né o período de incubação que é um tríceco que ocorre no ser humano e em um é e é uma média de três a sete dias né que vai poder variar também de um a doze dias então o ciclo estrístico que ocorre no vetor dura em média dez dias o nosso vetor ele vai estar carregando em média dez dias então o período de viremia no ser humano pode perdurar por até dez dias e geralmente inicia-se dois dias antes da apresentação dos sintomas podendo perdurar por mais de oito dias isso vai vai ter uma uma variação né não dá pra gente ser bem exato mas a gente vai ter esse início e a gente consegue observar que um ser humano ele se inicia por esse período então a maioria dos indivíduos infectados pela chikungunya desenvolve sintomas né alguns estudos mostram que até 70 por cento apresenta infecções sintomáticas esses valores são altos e significativos quando comparados as demais arbovirose né como a gente já falou existem vários tipos de vírus né dentre eles a gente tem né a dengue né e tudo mais que vão tá causando também e eles ainda querendo ou não o chikungunya tem um índice muito alto e agora começou a chuva né todo mundo tá vendo o estado de goiás essa semana já começou a chover e esses índices vão voltar a crescer novamente tanto de dengue chikungunya né zika a gente vai ver que esse processo vai aumentar novamente pela questão da chuva então dessa forma o número de pacientes que necessitarão de atendimento serão elevados gerando uma sobrecarga nos seus serviços de saúde e aí é onde a gente tem que montar as estratégias de trabalho para a gente não ter aquela superlotação nas nossas unidades de saúde porque começa o período de chuva e a gente sabe que nesse período e dentro de 15 a 20 dias a gente vai começar novamente o aparecimento de dengue apesar que por mais que a gente estava numa seca ainda teve casos ainda de dengue chungunya né zika continua se tendo mas com esse período de chuva agora vamos começar a eclodir ainda mais os ovos do mosquito e a gente vai começar novamente toda toda essa questão de pessoas ainda se contaminando então a doença ela pode evoluir em três fases a gente vai ter a fase aguda subaguda e crônica então após o período de de incubação inicia-se a fase aguda ou febril que dura até o décimo dia então a gente vai começar a observar que após a contaminação né o indivíduo vai ter essas ações então alguns pacientes evoluem com persistência das dores articulares após a fase aguda caracterizando o início da fase subaguda com duração até três meses então quando a gente passa essa primeira parte alguns ainda relatam que continuam tendo dores nesse período né subagudo de três meses e quando a duração dos sintomas eles persistirem até três meses eles vão atingir a fase crônica então eles vão até né bem posterior aos três meses vão começar a fase crônica vão ainda reclamar ainda de muitas dores né isso vai de indivíduo para indivíduo bom então nessa fase algumas manifestações clínicas podem variar de acordo com o sexo e a idade a gente vê que tem alguns idosos que sentem bem mais do que o mas a grande maioria dos idosos vão sentir principalmente pela questão da dor muscular como nos idosos a gente sabe que fisiologicamente a gente vai estar tendo uma perca muscular né e quando o vírus vai estar atacando né e ele vai um dos fatores vai ser a dor muscular esse idoso ele vai sentir ainda por um período bem mais longo então a grande maioria vai passar né dos seus três meses por isso que eles reclamam muito de dor então exantema vômitos sangramento e úlceras orais é parece estar mais associada ao sexo feminino né então as mulheres elas estão mais vulneráveis a essas questões né ainda não se tem um estudo ainda bem preciso para falar o que causa exatamente essas questões tá mas elas elas vão ter também dor articular edema e maior duração de febre são prevalente quanto maior a idade do paciente então a gente vai ver né agora eu falei dos idosos a gente vai ter muita questão da dor né eles vão ter dor articular dor muscular os edemas né e eles vão ficar um período ainda muito maior com febre tá e quanto maior foi a idade mais eles vão ter que aí já entra questão sistema imunológico que não consegue reagir ao vírus e aí acaba tendo é a febre então na região das Américas até o momento a letalidade por chikungunya é menor do que observado por dengue então os casos graves e óbitos ocorrem com maior frequência em pacientes com comorbidades e em extremo extremos de idade então a gente vai ter é um índice ainda um pouco baixo né até porque a vulnerabilidade ela é menor no caso da chikungunya do que na da dengue então a gente vai ter alguns casos ainda com óbito que até principalmente são aqueles que não são tratados a tempo né que se perde muito tempo no fazer o diagnóstico e aí acaba tendo problemas então aqui a gente tem o aspecto clínico né da chikungunya então a gente vai ter a infecção aí a gente vai ter os casos assintomáticos e sintomáticos dentro dos casos sintomáticos a gente vai ter as formas típicas né que vai ter a a fase aguda fase subaguda e a fase crônica e a gente vai ter nas formas também a forma atípica né que a gente vai ter os casos graves então são aqueles que não vão estar dentro desse quadro de agudo subagudo e crônico e sim ele já passa diretamente né por todo esse processo e nos casos graves não vai ser a forma atípica que não está dentro da normalidade bom então a fase aguda ou febril né da doença é caracterizada principalmente por febre de início súbito e surgimento de intensa poliartralgia geralmente acompanhada de dores nas costas cefaleias e fadiga com duração média de sete dias então a gente vai ver que esse paciente vai ter dores né né nas juntas e também essa febre que ele vai ter também juntamente com uma dor nas costas né cefaleia e fadiga que ele vai ter pela questão da estrutura do ataque do vírus no organismo então a febre ela pode ser contínua intermitente ou bifásica porém a queda de temperatura não é associada a piora dos sintomas como na dengue ocasionalmente pode ser associada a uma bradicardia relativa então já tem estudos mostrando por exemplo que o indivíduo vai ter uma bradicardia e aí ele vai ter uma diminuição dessa febre então a ainda na fase aguda ou febril a gente vai ter a poliartralgia que tem sido descrito em mais de 90% dos pacientes com chinkungunya na fase aguda a dor articular normalmente é poliarticular simétrica mas pode haver a simetria então acomete grandes e pequenas articulações e abrange com maior frequência as regiões mais distais é mais para frente eu vou estar definindo um pouco mais isso e tem algumas figuras algumas fotos que eu vou estar mostrando para vocês para vocês e verem observando a diferença e os sinais né visto conseguindo visualizar os sinais através das fotos então pode haver né edema e este quando presente normalmente está associado a tenosinovite então na fase aguda também tem sido observado dor ligamentar então a mialgia quando presente é e em geral de leve a moderada intensidade mas isso também vai depender muito do do indivíduo ele vai sentir ou não dificuldades é na questão da dor né então às vezes ele vai ter problemas de dor e aí a gente pode delimitar né de leve a moderada intensidade então como eu falei para vocês a gente consegue visualizar nessa figura 2 aqui né que ilustra pacientes com acometimento articular em diversas regiões do corpo a gente consegue visualizar aí na mão e nos pés do indivíduo né que foi é a atingido pelo vírus e aí a gente consegue visualizar né o inchaço nos pés nas mãos né que são as lesões articulares desses pacientes com chikungunya e aqui também a gente vai ter lesões articulares né os pacientes é nos joelhos né a gente consegue visualizar nos joelhos algumas alterações que a gente visualiza né essas modificações o inchaço né na nos joelhos nos pés nas articulações dos pés então a gente consegue tá visualizando essa questão também nessa fase aguda ainda a gente vai ter o exantema normalmente é macular ou macopapular acomete cerca de metade dos doentes e surge normalmente do segundo ao quinto dia após o início da fé então atinge principalmente o tronco e as extremidades incluindo palmas e plantas podendo atingir a face também então o prurido está presente em 25% dos pacientes e pode ser generalizado ou apenas localizado na região palmo plantar eu vou mostrar a figura 3 para vocês vocês vão ver também outras manifestações cultâneas também tem sido relatadas nessa fase então a gente vai ver dermatite esfoliatite lesões básico bolhosas hiperpigmentação fotossensibilidade lesões simulando eritema nodoso e úlceras orais então aqui na figura a gente consegue visualizar né todas essas alterações então né na palma da mão a gente consegue visualizar aqui na ponta dos dedos tá a gente consegue visualizar aqui também tá e aqui na barriga da paciente também a gente consegue verificar esses sinais clínicos no através do exame físico a gente tiver fazendo no paciente então outros sinais sintomas descrito na fase aguda da chikungunya são dor retro ocular né calafrios conjuntivite né que são hiperemias da conjuntiva observado na fase aguda faringite náusea vômito diarreia dor abdominal e neurite as manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes nas crianças e pode haver linfoadenomegalias cervicais associada então aqui a gente consegue visualizar também nas né dentro do olho dos indivíduos tá então de um lado quanto do outro a gente consegue observar né essas alterações também isso entra dentro de outras manifestações então para os neonatos né de mães infectadas há um risco de transição vertical de até 49% no período intraparto então recém-nascido é assintomático nos primeiros dias como surgimento de sintomas a partir do quarto dia né de três a sete dias que inclui a presença de febre síndrome alérgica recusa de mamada é exantemas descamação hiperpigmentação cutânea e edema de extremidades então é muito importante a gente também tá olhando quando a gente vai observar nos recém-nascidos é o porquê né que por exemplo ele não quer amamentar então qual o motivo da amamentação porque muitas vezes vezes vai ser nascido vai estar sentindo dor então ele não vai conseguir mexer a boca por exemplo para fazer amamentação que vai sentir uma dor muito grande nas articulações então ele acaba não amamentando então a forma grave são frequentes nessa faixa etária com o surgimento né de complicações neurológicas doenças hemorrágicas e acometimentos miocárdicos né a amiocardiopatia hipertrófica disfunção ventricular e pericardite então a gente vai ter outros sinais clínicos né que vão agravando esse quadro que a gente vai ter dentro do quadro neurológico também reconhecidos como sinais de gravidade nessa faixa etária e inclui meningoencefalites edema cerebral hemorragia intracraniana convulsões e encefalopatias são é um outro quadro que a gente vai estar observando também dentro do quadro neurológico então dentro da fase subaguda né a gente vai estar vendo que essa fase né a febre normalmente desaparece podendo haver persistência ou agravamento da artralgia incluindo poliartrite distal exercebação da dor articular nas regiões provavelmente acometidas na primeira fase e tenocinovite hipertrófica subaguda em punhos e tornozelos a gente consegue já verificar na fase subaguda essas alterações então o comprometimento articular costuma ser acompanhado por edema de intensidade variável então há relatos né de recorrência da fé então muitas vezes o paciente vai voltar a ter febre nessa fase subaguda então pode estar presente também nessa fase astenia prurido generalizado e exantema macopapular além do surgimento de lesões purpúricas vesiculares e bolhosas alguns pacientes podem desenvolver doenças vascular periférica fadiga e sintomas depressivos é pela questão de da depressão a gente observa muito os pacientes pela questão dele não conseguir fazer as coisas então às vezes o paciente era muito ativo e por conta da fadiga do cansaço que ele vai ter né que ele vai sentir ele para de fazer seus afazeres então as coisas do dia a dia até o trabalho mesmo ele não consegue trabalhar então isso acaba ocasionando um quadro depressivo nesse paciente tá então é muito importante também a gente está encaminhando esse paciente para psicologia para que a psicologia ajude né esse indivíduo conforme a sua necessidade se os sintomas ainda persistirem por mais de três meses após esse início da doença estará instalada a fase crônica então aí já começa a ter um problemas mais graves né e a gente vai ter que ter uma atenção muito maior então aqui a gente consegue ver pacientes na fase subaguda né da chikungunya então aqui a gente novamente consegue visualizar nas mãos né do paciente nos pés do paciente joelhos né a gente consegue visualizar principalmente nas articulações aqui novamente né a gente consegue visualizar né toda a estrutura do indivíduo né com as lesões então paciente com edema persiste nas mãos e nos pés né tornozelo pacientes com edemas né persistente na mão direita né em torno de 60 dias após o início dos sintomas então a gente consegue visualizar aqui voltando aqui para vocês verem na letra B né que essa paciente aqui teve mais de 60 dias né de acometimento a gente vê que tem caso é um caso já mais grave paciente com edema nos joelhos né e perca das depressões normais pacientes com edema persistente no pé e tornozelo após 50 dias do início dos sintomas então essa que a gente consegue visualizar né toda a estrutura da do pé né que foi modificada na fase crônica né após a fase subaguda alguns pacientes poderão ter persistência dos sintomas os sintomas principalmente dores articular né e músculo esquelético as manifestações tem comportamento flutuante a prevalência dessa fase é muito variável entre os estudos podendo atingir mais da metade dos pacientes então os principais fatores de risco para a cronificação são idade acima de 45 anos desordem articular preexistente e maior intensidade nas das lesões articulares na fase aguda então na fase crônica os sintomas mais comuns nessa fase né é o acometimento articular persistente e recidivante nas mesmas articulações atingidas durante a fase aguda caracterizado por por dor com ou sem edema limitação de movimento deformidades e ausências de eritema então normalmente o acometimento é poliarticular e simétrico mas pode ser assintomático e monoarticular também há relatos de dores nas regiões sacroiliacas lombosacral e cervical alguns pacientes poderão evoluir com artropatia destrutiva semelhante a artrite psoriática né ou reumatoide então a gente vai ver que o quadro do paciente vai ficando cada vez mais grave então a atenção é muito importante principalmente quando a gente pega esse paciente na primeira fase tá não tentar de tudo para que esse paciente não chegue na terceira fase que é a fase crônica então outras manifestações descritas durante a fase crônica são fadiga cefaleia prurido alopecia exantema bursite tenocinovite desestesias parestesias dores neuropáticas fenômeno de reinald alterações cerebelares distúrbios do sono alterações da memória déficit de atenção alterações do humor turvação visual e depressão então essa fase ela pode durar até três anos a gente vai observar né que depois dos três meses o indivíduo ainda pode ficar até três anos com esses sintomas então o quadro o caso né o paciente com suspeita de chikungunya apresente algumas manifestações a gente tem uma lista no quadro que eu vou estar passando para vocês aí que será classificado como forma atípica da doença então em áreas com circulação de chikungunya de chikungunya pode ocorrer casos com manifestações atípicas que não apresentam febre e dor articular então essas manifestações elas podem ser ocasionadas por efeitos diretos do vírus pela resposta imunológica ou pela toxicidade a medicamentos não vai vai depender do que a gente observar no paciente ou do vírus ou por medicamentos então essas manifestações atípicas a gente vai tentar observar então aqui a gente vai ter no quadro algumas dessas manifestações né nos nos órgãos que a gente vai observar então no sistema né nos órgãos no sistema nervoso por exemplo a gente vai ter meningoencefalite né encefalopatia convulsão síndrome de Guillain-Barré síndrome cerebral cerebral parestesias paralisias e neuropatias nos olhos a gente vai também observar neurite óptica e iridocilite e pisclerite retinite e uveite cardiovascular a gente vai ter também as miocardites pariocardites insuficiência cardíaca arritmia e instabilidade hemodinâmica então na pele a gente vai ver uma hiperpigmentação por fotossensibilidade dermatose vesículo lobobolhosas e alterações aftosas lá então a gente nos rins também vai ter nefrite insuficiência renal aguda e nos outros a gente vai ter discrasia sanguínea pneumonia insuficiência respiratória hepatite pancreatite síndrome de secreções inapropriadas do 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 hormônio antidiurético e insuficiência adrenal então aqui a gente consegue visualizar alguma dessas formas atípicas da chikungun ainda nessas manifestações clínicas atípicas a gente também observa que todo o paciente né que apresenta sinais clínicos ou laboratoriais em que a necessidade de internação em terapia intensiva ou risco de morte deve ser considerado como forma grave da doença então pode acontecer do paciente estar na fase subaguda e ele ser encaminhado por exemplo também para uti mas na grande maioria esses pacientes vão de forma atípica mesmo tá então manifestações atípicas e graves então a forma grave da infecção pela chikungunha acontece com a maior frequência em pacientes com comorbidade então história de conclusão febril diabetes asma insuficiência cardíaca alcoolismo doenças reumatológicas anemia falciforme talassemia e hipertensão arterial sistêmica então crianças pacientes com idade acima de 65 anos e aqueles que estão em uso de algum fármaco por exemplo a aspirina anti-inflamatório e paracetamol em dose alta a gente tem que tá observando isso também muito importante a gente observar quais são os medicamentos que esse paciente vai estar utilizando né ou ele já utiliza anteriormente a sua contaminação então as gestantes né então a informação né pelo vírus né no período gestacional não está relacionado a efeitos teratogênicos e a raros relatos de abortamento espontâneo então mães que adquirem chikungunha no período intraparto podem transmitir o vírus ao recém-nascido por via transplacentária então a taxa de transmissão nesse período pode chegar de 49% desses né cerca de 90% podem evoluir para formas graves então não há evidência de que a cesariana altere o risco de transmissão o vírus não é transmitido pelo aleitamento materno que é sempre uma pergunta que as pessoas fazem né a posso orientar as mães continuarem amamentando sim né a organização mundial de saúde já já tem várias relatos falando que não tem a transmissibilidade pelo aleitamento materno então pode orientar a mãe amamentar normalmente é importante o acompanhamento diário das gestantes com suspeita né da chikungunha e caso sejam verificadas situações que indiquem risco de sofrimento fetal ou viremia próximo ao período do parto é necessário acompanhamento em leito de internação a gente vai ter que internar essa paciente para gente tá acompanhando ela mais próximo a gente vai ter que verificar se vai ter alguma alteração dessa gestante durante toda todo o restante da da sua gestação então algumas alterações laboratoriais as alterações laboratoriais de chikungunha durante a fase aguda são específicas então leucopenia né com lifopenia menor que mil células né então é a observação mais frequente e a trombocitopenia pode ser inferior a 100.000 células né que já é uma questão bem mais rara então a a velocidade né da hemossedimentação e a proteína serreativa encontra-se geralmente elevadas podendo permanecer elevados por algumas semanas então outras alterações podem ser detectadas como elevação discreta das enzimas hepáticas da da creatinina e da creatinofosfoquinase quase que não saiu a palavra bem grandinho então é o diagnóstico diferencial da de chikungunha é feito com outras doenças febreis agudas associada à artralgia então é sempre a gente tem que estar observando que muitas vezes como eu falei lá no início pode se confundir com a dengue né com com a zika principalmente com com a dengue e a gente tem que já solicitar né se for feito pessoal da unidade de atendimento de atendimento tem que tá observando para que seja solicitado já todos os os exames para fazer essa diferenciação e saber exatamente né porque tem as vezes pede é o exame específico só faz de chikungunya não já faz chikungunya faz de dengue para a gente já ir descartando todas as hipóteses então o clínico ele deve estar atento por causas potencialmente fatais e que exijam uma conduta medicamentosa específica imediata como artrite séptica a gente vai estar observando também essas questões doenças então na epidemiologia atual né é o principal diagnóstico diferencial durante a fase aguda é a dengue então comparação da frequência dos sinais é dos sintomas né entre os pacientes com dengue e chikungunya a gente vai 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 verificar né três cruzes mais ou menos 70 a 100 porcento dos pacientes duas cruzes de 40 a 69 porcento uma cruz de 10 a 39 porcento né e mais ou menos né 10 porcento a gente vai ver que vai estar de um quadro para zero né então eles vão ter bem 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 pequeno então aqui a gente consegue verificar né o diagnóstico diferencial entre a dengue e a chikungunya a gente vai observar por exemplo intensidade né da febre a febre da chikungunya ela é um pouco maior do que a febre da dengue tá os exantemas né também por mais sempre parecidos é um pouco maior da chikungunya do que da dengue já as mialgias né a chikungunya já é um pouco menor do que na dengue né as artralgias já é maior né bem maior do que na dengue então a dor do do indivíduo ele vai que ele vai sentir é muito maior dor retro é retroorbital já é menor na na chikungunya bem maior na dengue e aí os sangramentos né no caso da chikungunya é bem menor do que na dengue a possibilidade de ter um sangramento é muito maior né o choque é bem bem parecido né plaquetopenia a gente vai ver vai ter um aumento muito maior na dengue né como a leopenia também da mesma forma bem mais do que na chikungunya e a linfopenia é bem maior na chikungunya do que na dengue tá a neuropenia também né no caso é bem menos na chikungunya do que na dengue a dengue é bem bem maior e a gente vai ver também que a evolução após a fase aguda a gente vai ter também artralgia crônica né na chikungunya enquanto na dengue a gente vai ter uma fadiga muito grande então são são formas que a gente consegue visualizar e fazer um diagnóstico diferencial no atendimento então o diagnóstico ainda diferencial né outras doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial são malária né que é o período da febre paroxismo insuficiência renal e terícia alterações do nível de consciência hepato ou esplenomegalia e história de exposição em áreas de transmissão a leptospirose que vai ter também mialgia intensa em panturrilhas sufusão ocular e terícia rúbrica oligúria hemorragia subconjuntival considerar história de exposição a águas contaminadas período agora de chuva a gente vê muito enxurrada né então entrando em alguns algumas casas em alguns ambientes que acabam levando esse micro-organismo para dentro então a gente vai ter também a febre reumática né que a poliartrite migratória de grandes articulações história de infecção de garganta considerar os critérios de Jones né para febre reumática e evidências evidência de infecção prévia pelo streptococcus então cultura positiva de orofaringe positivo em testes rápidos para detecção de antígenos streptococcus né e títulos elevados de anticorpos e anti-streptococcus bom então a gente vai ter ainda também artrite séptica né leucocitose derrame articular acometimento de grandes articulações história de trauma então os casos suspeitos né é pacientes com febre de início súbito maior do que 38 e meio e artralgia ou com artrite intensa de início agudo não explicando por outras condições sendo residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo epidemiológico com o caso confirmar né pode acontecer da do indivíduo na própria casa já ter alguma pessoa que já teve a infecção anteriormente não ultrapassando né dos dos semanas então é todo caso suspeito com positividade para qualquer um dos seguintes exames laboratoriais então isolamento viral pcr presença de gm né coletado durante a fase aguda e de convalescência ou o aumento de quatro vezes no títulos de anticorpos demonstrando a soroconversão entre a mostra na fase aguda né e convalescente preferencialmente de 15 a 45 dias após o início dos sintomas ou de 10 a 14 dias após a essa coleta de amostra na fase aguda então isso vai depender outra possibilidade para a confirmação é a detecção de anticorpos neutralizantes por meio de teste de neutralização por redução de placas e em única amostra de soro a gente vai estar confirmando então durante o surgimento dos primeiros casos todos os esforços que devem ser realizados com o intuito de alcançar o diagnóstico laboratorial no entanto uma vez estabelecida a transmissão sustentado nem todos os pacientes necessitarão de confirmação laboratorial é muitas vezes a gente consegue já visualizar pela clínica do paciente mesmo que ele né já já tem a infecção mas nem sempre a gente vai conseguir ter um laboratório também para fazer esse diagnóstico dependendo do município onde você tiver nem sempre vai ter um laboratório para fazer essa confirmação então reservar a investigação laboratorial nesse contexto para os casos graves e com as manifestações atípicas é importante seguir a recomendação do serviço de vigilância epidemiológica e considerar a conformação clínica epidemiológica nas áreas com transmissão então agora eu falei para vocês pode a gente pode fazer o diagnóstico através né da clínica né e principalmente se tiver tendo né uma um índice né nessa área né epidemiologicamente de transmissão você consegue é visualizar com mais clareza né é como a gente sabe que nem sempre a gente vai ter kits para tá fazendo dentro dos laboratórios a investigação laboratorial então a gente deixa para que a gente faça essas investigações somente nos casos graves mesmo e das formas mais atípicas para a gente conseguir ter um diagnóstico mais preciso desses porque nem sempre a gente clinicamente vai conseguir visualizar isso bom pessoal é o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso qualquer dúvida estamos aí à disposição